E aí tá eu essa missão aqui essa missão não tem como fazer porque eu acho que esse negócio da pedra é cada um quer ver aqui ó é cada um numa região de um mapa desse Ah eu posso fazer isso aqui ó posso chegar nesses lugares aqui e de repente ele me mostra mais círculos de pedra vamos ver é uma tentativa se não der certo eu vou para outra missão é porque é uma missão principal eu quero fazer um detonado aqui com as missões principais e depois se eu ver que a galera tá curtindo se a galera tá achando interessante eu faço missão secundária igual o The Witcher 3 por exemplo que eu fiz todo tipo de missão acho que eu posso usar esse barco aqui e aí 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 a nossa olha as vitórias regis aqui que bacana a paz o turbo do barco nesse jogo aqui é absurdo em aqui é barco a barco a barco a motor e aí 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 nossa peguei uma arma e aí e aí e aí eu sei que nesse jogo tem crocodilo tem acho que hipopótamo também hipopótamo é perigosíssimo mas o que que é isso aqui sinais de uma morte melhor investigar tem missão de investigação de morte cadê uma prova do seu ferrão nível 17 não eu não tenho condição de fazer isso ainda olha aí machado e aí epsom de bronze olha o machado nas minhas costas aqui é isso que faltou em shadow of war tá vendo faltou isso era uma cerimônia terrível tem sangue demais parece até que houve carnificina mas a chuva e o vento levaram embora muitos indícios é eu vou deixar essa missão aqui eu não não vou fazer não porque não vou fazer essa missão aqui não porque eu não eu não tenho nível eu sou nível 7 é nível 18 ou 17 até esqueci agora sugerido então não vou fazer não mas isso aqui faltou em shadow of war tá vendo ele tá com equipamento diferente ele tá com é porque eu não mudei a armadura ainda mas o escudo muda o visual muda o layout muda o design é muda também o buff muda o estilo dos golpes porque ele vai usar um machado de duas mãos vai usar uma uma arma que é um pouco mais rápida você pode fazer combos mais rápidos é enfim muda muita coisa então poxa isso que é interessante no jogo num loot o importante é isso não adianta só mudar a cor né ou só mudar o buff é legal mudar tudo o que que é aquilo ali o que que tá rolando ali eu tô vendo um animal ele é um crocodilo eu acho aqui o pulo da fé cai na água beleza enfim oi um Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais esse aqui Se eu achar que não está adiantando, aí eu vou fazer uma missão Mas esse turbo aqui, realmente Ai meu Deus, o barco Caraca, tem um, está me atacando Me atacou ali, eu acho que era um crocodilo, sei lá o que que era, me atacou ali Curioso isso aqui Será que vai ter guerra de navio igual eu tinha no Black Flag? Se tiver vai ser massa Então tá, eu estou vindo aqui, como eu disse, eu estou procurando os círculos de pedra Porque é parte de uma missão principal, se eu não estou enganado Se não der, aí eu vou para outra missão Mas olha, tá muito lindo isso aqui Realmente muito lindo E eu estou no low Isso daqui não é nem médio, é low Eu bati meu barco Ah, é crocodilo mesmo, olha lá E eles estão atacando o meu barco Olha lá, o crocodilo ali, tá vendo? Ah, o que foi que achei aqui? Vou fazer o 07, 07 eu consigo Ah, covilho de hipopótamo, só que eu não tenho, eu não tenho flash Eu preciso de flash Já sei o que eu vou fazer Ali dentro tem flash Whoa Oh! Close. Os guardas são vigilantes aqui. Não! Ah! Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Eu vou matar você! Acabou pra você! Vai correr pra onde? Vai correr pra você! 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 Será que eu reabasteci? Vai correr pra você! 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 Ok, o comerciante chegará à noite ao local. Parece que uma criança fez isso. Essa é a fim de semana. Neste tempo, o homem師 que Ele foi impactado, da sua mãe foi restante para a noite. Essa é a fim de semana. O que vem? Tudo bem. Parece que uma criança fez isso. Alguém viu o meu livro dos mortos? Sem ele, meu espírito não vai acompanhar minha esposa. Você viu o meu livro dos mortos nas suas viagens, Mejjai? Eu fui até Memphis para comprá-lo. Não. Como o perdeu? Bandidos. Eles vieram das dunas aqui perto. Quando o líder viu o valor que eu dava ao livro, ele o arrancou de mim. Achei que meu coração ia parar. Eu te ajudo. Não tenho medo deles. Estava rezando por alguém como você. Aquele livro vai me reunir com o espírito da minha esposa. Consegui te achar, pai. Vamos para casa. Mas esse Mejjai vai me ajudar. Ah, sim? Você vai procurar o livro? Se por algum milagre o achar, agradeço. Ah! Ah! Sa'ad! Você sabe para onde os bandidos podem ter ido? Ah, eu... O líder disse para os outros se encontrarem com ele na necrópole, acho. Moramos por aqui. Não volto para casa até eu... Pai, eles levaram o livro. Parece que uma criança fez isso. Você vai achar a mãe nos campos de Deus. Vamos lá pegar o livro do senhorzinho ali, na esperança de que o tempo passe, porque tem uma habilidade que você pode escolher quando você está dando um upgrade no seu personagem que faz passar o tempo. Mas como eu não tenho essa habilidade, aqui não tem o famoso meditado The Witcher, então eu vou ter que esperar do jeito natural as coisas. Mano... 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 Ah, vão atacar sem perguntar aqui. O que? Peguem ele! Estou te vendo! Até quando aguenta, rato? Morra, idiota! Ih, tem bastante flecha. E aí, tem bastante flecha. Nossa, o cara não viu? Olha, ainda de quebra, peguei um arco ainda mais forte aqui. O índice de disparo aumenta. O índice de disparo aumenta. Este é o livro dos mortos. Beca vai ficar feliz. Agora é devolver o livro para o velho. Já estou melhorando no stealth aqui. Já estou começando a pegar o jeito das batalhas aqui também. Ninguém passa daqui. Puta, não acredito. Nossa, os caras me mataram. Caramba, não creio. Achou que ia roubar isso de mim? Roubar? De um ladrão? Acho que não. Eu peguei isso para o meu pai. Vou matar você. Essa arma aqui é excelente. Mas você tem que tomar cuidado, porque ela dispara muita, muita flecha. Olha a minha águia. A sombra da minha águia. Você pode montar a localidade? Você pode começar a aparir a palácia? O que é isso? Eu acho que você pode passar lá. Estou provocando para a palácia? Olha a coisa! Ah! Eris que você está acabando. Eris em volta. Simba, fora! Uou! Sim! Uou! Eu senti um pouquinho de diferença de cavalgar com o cavalo e com o camelo. Achei, pode ser impressão minha, minha mente pode estar me pregando a peça, mas me pareceu que com o cavalo é um pouquinho mais rápido. O seu pai nos deixou? A vida dele chegou ao fim. Ele estava fraco demais para esperar você. Que ele seja levado em paz. Ele estava aflito, não queria se perder do cá da minha mãe. Onde está o corpo dele? Ainda há tempo. Você é uma benção dos deuses. O rito está sendo feito no templo menor. um pouquinho mais rápido. Ele teve vaccines, mas finalmente não se divertiu! Um, sobre os fatos têm que reduz. Um, você acaba tão forte. Um, você é um somente. Um, tem um, tá bom? Se não tá bom... Se não tem um, tá bom! Você viveu! Se... ...a um, tá bom. Tô sem! Um, tá bom. Um, tá bom! O seu livro, senhor, que ele o guie até a sua esposa. Que massa, que massa, que legal. Tradução. Alexandria. Eu acho que é importante eu fazer pelo menos uma viagem rápida aqui Desbloquear um lugar de viagem rápida aqui Depois fica mais fácil Senão todas as vezes eu vou ter que pegar barco pra vir aqui Enfim Estou indo Aya Que os deuses me ajudem O interessante é que esse jogo te dá pontos de experiência, te dá XP Por você descobrir os locais Eu gosto disso Isso é uma forma a mais de incentivar aqueles que não tem tanta paciência pra explorar Porque eu acho uma pena né Porque explorar é uma das coisas mais legais que tem pra fazer em jogos de mundo aberto Mas enfim É bom você incentivar os que não tem paciência E é bom também você premiar os que tem curiosidade Então acho que todo mundo sai ganhando Não sobe Não sobe Eu queria ter essa habilidade dos personagens do Assassin's Creed que eles conseguem subir onde eles querem A hora que eles querem com uma facilidade E a mão e o braço parece que O Ká sumiu Tão poucos egípcios vêm ao templo Onde estão o meu Sene e Senu? Tão triste ver o Serapeu tão quieto Onde estão os pontos? Olha a Alexandria, cara, olha o tamanho de Alexandria, olha as pirâmides de Gizé ali, nossa que massa Cadê as pirâmides? Ah lá, só apareceram, ah lá, ah lá